Música 39 é o lote, polo 1.6 Sportline, 189, sistema de airbags com avaria, sem o estepe, com a na passarela, olha aí, 15.600 reais, eu tenho por enquanto 15.600, Brunpol de São Paulo mandando oferta, 15.600, eu tenho por enquanto 15.800, 15.800, eu tenho por enquanto no quarto porteira, é o lote 39, polo 1.6 Sportline, 289, 16.4, 16.4 e 6, 16.6 eu tenho Giovanni Barbosa, 16.6 eu tenho por enquanto de Guaranésia e 8, 17.000, 17.2 eu tenho de oferta por enquanto 17.2, 17.200 eu tenho de Guaranésia, Minas Gerais e 4, 17.4 eu tenho 17.4 e 6, 17.600 eu tenho de oferta por enquanto de Guaranésia e ainda mais, tá bonito, polo, 17.8, 18.000, 18.2 é oferta por enquanto 18.2, 18.200 eu tenho por enquanto de 4, 18.4 e 6, 18.6 e 8, 18.000 eu tenho por enquanto 18.8 a maior oferta, 18.8, 19.000, 19.000 reais é oferta por enquanto de 200, 19.2 eu tenho, 19.2 eu tenho de Minas Gerais de oferta e 4, 19.400 eu tenho de oferta e 6, 19.600 também, 19.6 e oferta por enquanto de 19.6, Sportline 1.6 polo 2.8, 9, 19.8 eu tenho, 19.8, 19.800 eu tenho, que ainda mais, 19.800 eu tenho de oferta por enquanto 19.8, 19.8 eu tenho de oferta por enquanto e autorizou o vendo, eu vou vender, do Liuma, 19.800 eu tenho por enquanto 19.8, 19.8 eu tenho do Samiago e se não mais, do Liduas e 19.800 reais vendido. Lote número 40, empregão Siena Fireflex 2006, 2007 o chassi está remarcado, chassi remarcado no Siena Fireflex 2006, 2007 eu tenho uma oferta de 7.400 reais é do Valdo Ramos, 7.400 eu tenho por enquanto 7.400 e quem ainda mais é o lote número 40, Siena Fireflex 2006, 2007 chassi remarcado, 7.400 eu tenho por enquanto 7.400, 7.400 a maior oferta por enquanto 7.400 eu tenho 7.400 e vou vender, autorizou o vendo, do Liuma, 7.400 eu tenho por enquanto 7.400 7.600 eu tenho por enquanto 7.600 eu vou vender, do Liuma, 7.600 eu tenho por enquanto 7.600 eu vou vender, do Liduas e 7.600 reais a maior oferta vendido. o lote número 74 o Liduas eige não por enquanto 7.000 eu tenho uma oferta de 11.400 eu tenho por enquanto 8.400 eu tenho por enquanto 8.400 eu tenho por enquanto 8.000 eu tenho por enquanto 8.400 eu tenho por enquanto hemorutil 8.800 eu tenho, por enquanto 8.800 a maior oferta, é o lote número 74, Paulo, 1.6 2.66 empregão 8.800 eu tenho, depois mostra esse paralama do lado direito que tá amassadinho 8.800 eu tenho, por enquanto 8.800 a oferta, ainda mais 8.800 reais a maior oferta, por enquanto, 8.800 8.800 eu tenho, olha lá 74 o lote, Paulo 1.6 2.66, 9.000 Mariabe de Vila Rica no Mato Grosso 9.000 reais eu tenho, por enquanto 9.000, 9.000 eu tenho e vou acolher como lance condicional do Luma, 9.000 reais eu tenho por enquanto no Polo, e se ninguém é mais de 200, 9.200 eu tenho é uns relampejos também, né Henrique? Também, né? É, tem uns relampejos tem, acontece de vez em quando, dá uns tilt na jaca, né? É isso aí é, tá, aí de vez em quando acontece, é, então 9.400 reais eu tenho ainda condicional do Luma 9.400 eu tenho de oferta por enquanto, 9.400 9.600 agora, 9.600 eu tenho 9.600 condicional do Luma David 9.600 eu tenho é o Caspatelli 9.800 é o Carlos Portuga dá uma briga 9.800 eu tenho 9.000 10.000 10.000 10.000 eu tenho 10.200 eu tenho 10.000 ainda condicional do Luma 10.000 eu tenho de oferta por enquanto 10.000 eu tenho do Caspatelli não é não não é não autorizou? é se autorizou eu vendo vende 10.400 eu vou vender do Luma 10.400 eu tenho por enquanto 10.000 do Luma 10.600 eu tenho vou vender 10.600 eu tenho 10.800 do Luma 10.800 a oferta de Campinas do Luma 10.800 eu tenho 10.800 do Portuga 11.000 do Luma 11.000 reais eu tenho por enquanto do Caspatelli e 200 do Luma 11.200 eu tenho 11.200 a oferta e se não mais eu vou vender 12.000 e 11.400 do Luma 11.400 eu tenho de Santo André a oferta por enquanto 11.400 a oferta no Polo e se não mais eu vou vender 12.000 e 11.000 e 400 reais vendido lote número 79 Civic LXL Flex 10 10 empregão coxinho e suportes danificados coxinho e suportes danificados os bandinhos mandando 27.500 eu tenho de oferta por enquanto 27.500 27.500 olha o pneu 28.000 28.000 reais eu tenho rodinhas de liga bom de pneu 29.000 reais eu tenho por enquanto 29.000 Babiliz São Sebastião do Paraíso 30.000 30.000 30.000 30.000 e quem ainda mais e 500 30.000 eu tenho de oferta por enquanto é o lote 79 Civic LXL Flex 10.000 30.000 31.500 eu tenho por enquanto de Minas Gerais oferta 31.500 eu tenho de oferta por enquanto e quem dá mais 31.500 eu tenho de oferta bancos em couro olha lá tem uma amassadinha no para-choque traseiro 31.500 eu tenho por enquanto bom de pneu e vou vender autorizou vendo 32.000 eu vou vender do Liuma 32.500 eu tenho e vou vender do Liuma 33.000 eu vou vender do Liuma 33.500 eu vou vender do Liuma 33.500 eu tenho por enquanto 33.500 e se não mais eu vou vender do Liuma é do Portuga 33.500 ora pois vendido lote número 102 da tela Civic LXS Flex 278 em leilão está na tela 21.500 eu tenho quem dá mais 21.500 22.000 quem dá mais que 22 22 oferta por enquanto não mais 22.500 23.000 23 oferta por enquanto quem dá mais 23 eu tenho a maior oferta por 500 23.500 eu tenho não mais 23.500 por enquanto é a maior oferta 24.000 24 eu tenho de oferta por enquanto é o Civic LXS Flex 2007 2008 24.000 eu tenho de oferta não mais 24 eu tenho automático 24.000 24.000 eu tenho de oferta por enquanto e 500 24.500 eu tenho 25.000 25 25 25 25 é oferta 25.000 eu tenho e se 25.000 eu tenho e vou vender dole uma 25.000 eu tenho de oferta por enquanto e 526.000 eu tenho e vou vender dole uma 26.000 e 500 eu tenho e se não mais eu vou vender dole uma 26.500 e 27.000 27 eu tenho e vou vender eu tenho 27 dole uma 27.000 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dole duas e 27.000 reais é venda 27.000